E a partir de hoje vamos poder bloquear aquele telemarketing que não para de encher o nosso saco. Sim, os clientes vão poder bloquear o telemarketing já a partir de hoje. E no vídeo de hoje a gente vai descobrir como fazer isso aí. Bom pessoal, a medida vem aí da Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. Agora, as pessoas que não desejam receber esse tipo de chamada chata aí, nos momentos que atrapalham a nossa vida, vão poder incluir seu nome no site criado aí pela Anatel. O endereço é www.nomeperturbe.com.br Repito, www.nomeperturbe.com.br A lista vai ser única e vai atingir as principais empresas do setor aí. Seja Claro, seja Net, seja Oi, seja Tim, Vivo, enfim, todas, inclusive empresas de televisão como a Sky. Então é muito importante você ficar sabendo dessa notícia aí. Essas empresas também deverão, nesse prazo, criar e divulgar amplamente um canal por meio do qual o consumidor possa manifestar o seu desejo de não receber ligações. Segundo a Anatel, se uma pessoa solicitar a sua inclusão no site www.nomeperturbe.com.br E continuar recebendo ligações de oferta de bens e serviços aí dessas empresas, a pessoa pode ligar para o número 1331 e fazer uma denúncia. Aí, pessoal, pode acontecer o que? As empresas vão receber advertência e multas que podem chegar até 50 milhões de reais. Então é assim, se você colocou o seu número lá, o seu nome no site www.nomeperturbe.com.br Daí, então, as empresas não podem mais te incomodar. Se isso acontecer, você liga no número 1331, liga na Anatel e denuncia a empresa que está te atrapalhando aí. Daí, a Anatel vai tomar as medidas cabíveis. Vale dizer, pessoal, vale lembrar que outra decisão da Anatel é que essas empresas não poderão mais efetuar ligações telefônicas. Aí, com o objetivo de oferecer seus pacotes ou serviços de telecomunicações para os consumidores que registrarem o número na lista nacional a ser criada. Daí, as companhias vão ter que abrir canais para que seus clientes possam solicitar a inclusão no grupo, que vai passar aí a não poder mais receber ligações com ofertas de serviços de telecomunicações. Sendo assim, o que vai acontecer na prática aí? Vai acontecer que as empresas ficam impedidas de oferecer seus produtos e serviços utilizando telemarketing. A Anatel aí determinou ainda que as áreas técnicas estudem medidas para combater os incômodos gerados por ligações mudas ou aquelas realizadas por robôs, as famosas gravações aí. Isso aí também está com os dias contados, pessoal. Então, parabéns aí a essa iniciativa da Anatel. O site, eu já disse para vocês, é o site aí não-me-perturbe.com.br E vai começar a valer já a partir de hoje, pessoal. Então, o próximo vídeo, a gente vai ver como que faz para incluir aí o nome neste site. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até o próximo vídeo. Comenta aí, você já foi importunado aí, atrapalhado por empresas de telemarketing? Comenta a sua opinião aí. Muito obrigado, até a próxima.